Música O tubo de ensaio vai mostrar hoje um laboratório bastante diferente do que vocês estão acostumados a assistir no programa. É a agência laboratório do curso de publicidade e propaganda da UFSM, a FAP da Agenda. Publicidade é uma atividade profissional de difusão de ideias. O objetivo é persuadir um determinado público em relação a algum produto ou evento. Para isso, geralmente são utilizados textos, imagens e sons a fim de criar a peça publicitária. Aqui no UFSM, um dos principais núcleos em produção publicitária, usado para divulgar eventos e produtos institucionais, é a FAP da Agenda. Criado em 1995 com o objetivo de proporcionar aos alunos de publicidade e propaganda da UFSM uma experiência real de mercado, a FAP da Agenda atualmente é um laboratório que fornece serviços de publicidade a membros da comunidade universitária. Aqui, 15 estudantes têm a oportunidade de trabalhar e ajudar nos planos de desenvolvimento da agência. Hoje a gente está trabalhando com quatro trios, cada trio é formado por um aluno de redação, outro de direção de arte e outro de atendimento e planejamento. Hoje nós temos quatro trios e a estrutura da agência propriamente não permite que a gente amplie muito mais esse número. Então a gente também está procurando trabalhar com um número limite de clientes, mas fortalecer os vínculos com esses e fazer um planejamento de comunicação a longo prazo e assim se aproximar ainda mais de uma experiência real de mercado. Mas como exatamente funciona esse esquema de produção? Na área de criação publicitária especialmente, a gente costuma dividir ela em duas áreas. que uma é a da direção de arte, que é a pessoa que vai trabalhar especialmente com a parte visual de uma campanha publicitária. E a outra área, então, seria a área da redação, que é o profissional, ou enfim, o estagiário, que vai trabalhar com a parte textual. Então, unindo esses dois profissionais, a gente vai ter a criação de um conceito de campanha, que é o que vai acabar sendo o ponto inicial de toda uma campanha publicitária. E a partir desse conceito, então, vão ser trabalhadas as imagens e os textos que vão depois, no final de tudo, se configurar como cartazes, folders, banners, enfim, ou materiais, além dos gráficos, também audiovisuais. Além desses dois profissionais que compõem a dupla de criação, a gente trabalha com outro setor, então, que é o de planejamento e atendimento. O profissional de planejamento, ele vai trabalhar juntamente com a dupla de criação, mas pensando toda a campanha num contexto mais global. Então, assim, quem são os concorrentes do nosso cliente, qual é o contexto que ela atua, quem é o público-alvo. Então, tudo isso vai estar, são informações que vão constar no planejamento de comunicação. Aqui, a gente trabalha com uma pessoa cumprindo as duas funções, de planejamento e atendimento. Então, no planejamento, ela ficaria com essas atribuições. E na parte do atendimento, esse profissional é o que faz o fluxo de informações entre os nossos clientes e a agência. Então, é quem faz a mediação. Eu estou no terceiro semestre, eu trabalho na função de atendimento e planejamento. E é muito interessante essa área, porque a gente tem um contato direto com o cliente. Além do atendimento, de ir lá pegar as informações do que o cliente quer, no planejamento a gente consegue visualizar qual é a concorrência, qual é o tom da campanha que deve seguir, quais são as mídias certas para atingir o objetivo do cliente. Eu sou redator, então eu trabalho só com a parte escrita das peças que a gente desenvolve, dos conceitos que a gente desenvolve. Eu estou no quinto semestre, eu faço atendimento, eu tenho atendimento e planejamento, que como a Ju explicou, são duas funções, mas que aqui dentro é feita pelo mesmo aluno. Então, eu tenho contato mais próximo com o cliente. E é uma área que eu gosto bastante. Por servir somente ao FSM, pode parecer que a FACOS agência não possui um fluxo muito grande de trabalho, mas, na realidade, é o contrário. O fluxo, nesse momento, a gente está com muitos trabalhos, tanto que a gente fez uma seleção para novos bolsistas agora, bolsistas e estagiários voluntários, e acabaram entrando outras duas duplas. Porque os alunos, eles ficam por mais ou menos um período de um ano. Então, como a gente já está preparando a saída de um trio, a gente já chamou outros dois para organizar as possibilidades de entrada de novos trabalhos. Quando entra um trabalho na agência, a gente procura equilibrar entre os trios. Então, assim, quem já está ou com um trabalho muito importante ou com muitos trabalhos, não recebe. Em grandes agências de publicidade, o serviço de produzir um cartaz ou uma campanha publicitária pode custar bastante dinheiro. Porém, na FACOS agência, o preço de uma peça publicitária custa pouco. Por exemplo, a gente faz um orçamento e leva para o nosso... O profissional do atendimento faz isso, né? Leva para o nosso cliente aprovar. Depois de aprovado, a gente faz um acerto que esse pagamento vai entrar para a FACOS agência ou em material de almoxarifado, estilete, folha, cartucho de impressão, tesoura, fitas dupla face, essas coisas que a gente precisa para o dia a dia. Então, ou em material de almoxarifado ou em verbas para gráfica, que aí é uma necessidade que a gente tem, porque para todo trabalho a gente necessita, por exemplo, de fazer provas de impressão. Essas provas têm um preço e a FACOS agência não teria como arcar com isso. Então, a gente remete uma verba que fica à nossa disposição na gráfica, aqui na imprensa universitária. A outra forma de pagamento seria com a doação de equipamentos para o nosso uso aqui dentro. Então, os computadores, aparelhos de data show, por exemplo, enfim, impressoras, o que tiver sendo necessário naquele momento. Então, eu trabalho com outro colega aqui, o professor Jandri Rabaioli, que é também professor do curso de publicidade e propaganda, e ele coordena a agência comigo. Então, normalmente, nesse momento de definição de orçamento e das formas de pagamento, a gente senta e avalia qual é a necessidade da agência naquele momento. A outra forma de pagamento é via bolsas para os alunos. Então, assim, nem todos que entram aqui têm bolsa, mas a gente sempre fala para eles que a gente vai tentar com os clientes que eles mesmos vão atendendo, receber os pagamentos em forma de bolsa. Apesar de ser muito procurada hoje, a facos agência já passou por grandes dificuldades. Quando eu pensei em vir trabalhar na UFSM e quando tive a possibilidade de coordenar a facos agência, eu me senti muito realizada, porque fui estagiária aqui e, depois disso, eu acho que o curso todo de publicidade passou por grandes dificuldades com relação à saída de professores antigos e a demora para que entrassem outros professores efetivos. Então, nesse período, acabou que muitos dos clientes se afastaram ou alguns trabalhos que começaram a ser produzidos não foram concluídos. E isso, nesse período, de alguma forma, a facos agência teve um prejuízo na sua imagem junto à comunidade acadêmica. Então, desde que eu entrei aqui, em 2008, eu tenho tentado recuperar esses clientes. Acho que foi um trabalho que começou já com o professor Rotti, que coordenava a agência antes da minha chegada. Ele já começou esse trabalho de reestruturação e de recuperação dos clientes. E agora a gente tem se esforçado ao máximo para que isso aconteça efetivamente, para que todos os nossos clientes tenham um bom atendimento e tenham, obviamente, uma solução para os seus problemas comunicacionais, especialmente no que diz respeito à área da publicidade e da propaganda. Devido ao fato de a publicidade fazer parte do grande campo da comunicação social, algumas pessoas confundem as funções da facos agência com as de outras áreas, como as de relações públicas. Já houve pedidos, por exemplo, de organização de eventos, que não é trabalho de agências de publicidade. De acordo com a professora coordenadora, o ideal seria que os clientes pudessem encontrar na facos agência diversos tipos de serviço das três áreas de comunicação social que existem na UFSM. A UFSM nasceu para ser uma agência de comunicação integrada. E aqui deveriam estar presentes também profissionais das relações públicas e do jornalismo. Mas até agora a gente preferiu estruturar com bastante força a equipe de publicidade para depois, sim, conseguir fazer um trabalho efetivo de comunicação integrada. A facos agência está disponível para a elaboração de peças publicitárias para toda a comunidade universitária. Cartazes, manuais, folders, guias e muito mais são realizados para divulgação de eventos. Eu acho que a forma mais simples é ouvir até a gente, né, no prédio 21, no subsolo, ou então pelo telefone 3220-8361. Aí pode falar comigo ou com o professor Jandrili, independente. Nós encaminharemos os trabalhos, então, para as equipes de criação, todos os trabalhos sempre sobre a nossa supervisão. Vocês acabaram de conhecer a facos da agência, a agência laboratória do curso de publicidade e propaganda que faz campanhas publicitárias para a universidade. E a agência laboratória do curso de publicidade e propaganda que faz campanhas publicitárias para a universidade, né, no prédio 21, 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 no prédio 21. E aí